E agora vamos falar de inflação. A inflação acumulada dos últimos 12 meses pode chegar a 7% em maio. A estabilidade política no enfrentamento da crise sanitária afasta investidores. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado na última sexta-feira pelo IBGE, sinaliza que o país enfrenta forte recessão. Confira os números na reportagem a seguir. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de março subiu 0,93%, 0,07 ponto percentual acima da variação de fevereiro, de 0,86%. É a maior taxa para o mês de março desde 2015, quando foi registrado inflação de 1,32%, segundo o Orcon. Em março de 2020, a variação do indicador foi de 0,07%. Apesar de superar os dados de fevereiro, o resultado do IPCA de março ficou levemente abaixo o piso da mediana das estimativas do mercado, de 1,03%, com previsões variando de 0,94% a 1,10%. No ano, a inflação oficial acumulou alta, de 2,05%, e nos últimos 12 meses, encerrados em março, de 6,10%, acima dos 5,20%, observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Essa taxa acumulada superou o teto da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, para este ano de 5,25%, com centro da meta de 3,75%. É a primeira vez que isso ocorre em quatro anos. A vida do paracatuense não está nada fácil. Com a alta da inflação, atinge principalmente nos cortes de gasto de produtos considerados essenciais. Está muito difícil, porque eu acho que é um absurdo, porque hoje em dia o pai de família trabalha, quase nem consegue comprar os alimentos em casa para poder alimentar a sua família. Então está um absurdo, é muito difícil. Eu creio que os nossos governadores que estão acima do poder, eles estão muito exagerando. Eu acho que eles podem lutar um pouco em prol da sociedade para melhorar isso. A gente fica surpreso, porque muitos comércios estão aproveitando essa pandemia para elevarem os preços. Então eles não estão pensando naquelas pessoas que perderam seus empregos, que não têm renda às vezes. E aquela economia que aquelas pessoas tinham em casa, no banco, está se acabando. Então esses preços muito abusivos, principalmente o preço dos combustíveis. Conforme o número do IBGE, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis tiveram alta em março. O transporte registrou a maior variação de 3,81%. Em segundo lugar, ficou habitação, com alta de 0,81%. O custo de vida está muito alto, principalmente para as famílias de baixa renda, que estão dependendo muito da ajuda de toda a sociedade.